Entre janeiro e setembro de 2023 foram publicados 273 mil artigos sobre o iPhone 15, 215 mil sobre o livro do Príncipe Harry e 163 mil sobre a Tour Mundial da Taylor Swift. E sobre a seca em Angola, que deixou quase 2 milhões de crianças a sofrer de malnutrição crónica? Mil. Estas são as crises que passaram completamente despercebidas em 2023 e, claro, o que é que tu podes fazer acerca disso? Num ano em que finalmente, e pelas piores razões possíveis, muitos de nós se aperceberam da situação que se passa na Palestina há décadas, que outras crises humanitárias é que andam a passar por baixo do nosso radar. Mas antes disto, porquê fazer este vídeo? Para ter conteúdo interessante? Não. Eu faço por dois pressupostos. Eles são um pouco baseados na literatura, mas tu se calhar até vais achar demasiado simplistas. Número 1. Quanto mais visibilidade tem uma crise humanitária, maior ajuda tem, maior apoio tem da comunidade internacional. Recebe mais ajuda, há mais meios, salvamos mais vidas. 2. Nós somos agentes dessa visibilidade. Os mídia não são os únicos holofotes. Pelas nossas partilhas pelos posts, nas conversas que temos à mesa, ou no trabalho, ou nas aulas, ou nas redes, influenciamos-nos uns aos outros, etiquetamos como mais ou menos importantes certos assuntos, mudamos prioridades, ou seja, nós damos visibilidade. Aliás, se formos muitos a apontar para o mesmo sítio, os mídia vão olhar. E não sei o que é que vocês acham, mas por mim, apontava menos para o iPhone 15 e mais para uma crise como Angola. Vamos então perceber o infeliz top 10 das crises humanitárias desconhecidas em 2023. Surpresa ou não, são todas em África. Esta informação é retirada em grande medida de dois relatórios internacionais e, como sempre, as referências vão aparecer aqui em baixo. Vou pô-las todas num documento que vocês depois podem consultar. Vamos então às crises. Com 10.440 artigos publicados online no ano passado, o Zimbábue. 19% da população rural e 29% da população urbana não têm o suficiente para comer. 27% das crianças têm um desenvolvimento comprometido devido à malnutrição. Há surtos de cólera e febre tifóide que foram registados no ano passado. Eles são frutos de más condições de higiene e qualidade da água. E há 8 milhões de pessoas que vivem em pobreza extrema. Ou seja, com menos de 1,90€ por dia. Depois temos o Uganda com 12.632 artigos online no ano passado. É o país que acolhe mais refugiados em toda a África. Eles têm 1.5 milhões de refugiados que vêm da República Democrática, do Burundi, do Sudão do Sul, da Somália. Pobreza, intenso fluxo de refugiados, alterações climáticas e aumento súbito da população criam extremas dificuldades, como insegurança alimentar, falta de acesso aos serviços de saúde e desemprego. Em 2023, as cheias, as secas, os deslizamentos de terra, os fogos florestais, os ventos fortes e as chuvas de granizo foram registadas em mais de 10 distritos. Mais de 8 milhões de pessoas não têm o suficiente para comer. Só com 11.323 artigos online publicados ano passado está o Burkina Faso. Conflito armado, golpe militar, deslocamento massivo de pessoas. Desde 2015 que os conflitos levaram muita gente a fugir. Em 2019, 50 mil pessoas tinham fugido da violência, mas em 2023 esse número chegou aos 2 milhões. Quase 9 milhões de pessoas vivem com menos de 1.9€ por dia. E mais uma vez as alterações climáticas. Junta-se ao conflito, resultando em mais de 11 milhões de pessoas sem comida suficiente e um quarto as crianças com malnutrição crónica. Mais uma vez são as mulheres as crianças que sofrem mais, pois têm acesso a menos recursos e maior probabilidade de serem vítimas de violência de género. Só com 10.800 artigos publicados online no ano passado, os camanois enfrentam 3 crises. O conflito da Nordeste e Sudoeste. O conflito da Bacia do Lago do Chádo. E a crise de refugiados da República Central Africana. Quase 5 milhões de pessoas precisam da assistência humanitária urgente. 3 milhões não têm o suficiente para comer. Devido ao conflito, mais de 2 milhões de pessoas fugiram. Os camanois acolhem mais de meio milhão de refugiados da República Central Africana e da Nigéria. As chuvas de 2022 foram as piores em 30 anos e obrigaram 40 mil pessoas a deslocarem-se. Só com 8.274 artigos publicados está a República Central Africana. Há 10 anos que o conflito armado domina a vida das pessoas na RCA. Em 2022, cerca de 5,6% da população morreu, o que é mais do dobro de qualquer outro país no mundo nesse ano. Em 2023, 3 milhões de pessoas precisavam de assistência e proteção. Uma em cada 5 pessoas teve de fugir para fora ou para dentro do país. Há falta de comida para quase 2 milhões de pessoas. É o 6º país do mundo com maior taxa de mortalidade infantil. Ou seja, se o teu filho nascesse na RCA, tinha 10 a 12% de probabilidade de morrer antes de 5 anos. Mas, se sobrevivesse, só tinha 45% de probabilidade de terminar o ensino primário. Então, se tiveres uma filha, o mais provável é que ela passasse apenas 3,8 anos na escola. A violência contra as mulheres é tão grande que essa tua filha teria 80% de probabilidade de, ao longo da sua vida, ser vítima de um ataque. Há um ataque a cada 30 minutos. Só com 7.700 artigos no ano passado está a Mauritânia. A Mauritânia é um país na ponta oeste do deserto de Sá. É um dos países mais pobres do mundo e costuma ser extremamente seco, sem precipitação. Mas, nos últimos dois anos, isso mudou com intensas chuvas e cheias que destruíram colheitas e gado. Um milhão de pessoas dependem da ajuda humanitária para sobreviver, meio milhão não têm o suficiente para comer e um quarto do país vive em pobreza extrema. 12% das crianças está sujeita a trabalho infantil. O país tem acolhido refugiados do Mali, mais de 65 mil pessoas só no campo de refugiados de Mebera. Muitas raparigas têm de abandonar a escola, 39% por causa de casamento infantil e cerca de 18% por causa de gravidez adolescente. Muitas mulheres morrem precisamente por gravidez adolescente, por complicações resultantes de mutilação genital feminina ou por não receberem os cuidados necessários durante a gravidez. Só com 5.400 artigos online está o Senegal. 1.5 milhões de pessoas não têm comida suficiente, o que corresponde ao aumento de mais de metade em relação a 2022. Mais um dos países que sofre intensamente com as alterações climáticas, especialmente na estação seca. Os preços da comida subiram, em média de 7%, mas os preços dos cereais subiram em mais de metade desde o ano passado. 8% da população, que são 1,4 milhões, dependem da ajuda humanitária para ter comida. Mulheres e meninas são atingidas desproporcionalmente pelas crises e catástrofes. Algo que é verdade não só no Senegal, mas basicamente em todo o mundo. Têm menor acesso a recursos financeiros, à educação e têm muito maior risco de sofrerem de violência sexual. Sobretudo quando falamos de populações deslocadas ou refugiadas. Pausa. Não sei se faz muito sentido eu dizer isto, mas isto não são números para mim. Eu trabalho em crise e catástrofe internacional. A minha equipa ajuda homens, mulheres e crianças que passaram por tortura, por rapto, por violação, por guerras, por epidemias e por catástrofes naturais. Há padrões felizes e infelizes no trabalho que fazemos. E este é um infeliz. O aumento de violência sexual em populações deslocadas é tão grande que nós quando chegamos ao terreno vamos automaticamente à procura deste tipo de situações. Com 3.900 artigos online está o Burundi. O Burundi não só tem o PIB per capita mais baixo em todo o mundo, como é o quinto pior no índice de desenvolvimento humano. Têm as taxas mais elevadas de malnutrição, com 2 milhões de pessoas, o que responde a 17% da população com grave insegurança alimentar. Metade das crianças com menos de 5 anos, 5 milhões e meio de crianças, sofrem de malnutrição crónica. A meio do ano passado os preços da comida subiram 40%. Com 1.300 artigos está a Zâmbia. A Zâmbia tem estado, infelizmente, na lista das crises sem visibilidade já há alguns anos. Mais uma vez as alterações climáticas, as enchentes que são seguidas por temperaturas extremas e por secas, impossibilitam a viabilidade das colheitas. Num país de 20 milhões, há 12 milhões que vivem na pobreza extrema, ou seja, com menos de 1,9 euros por dia. 1.3 milhões estão num estado de insegurança alimentar. O preço da comida sobe e as famílias têm de fazer escolhas difíceis. Cortar as poucas árvores que restam para fazer carvão ou vender o gado que ainda têm. A barragem do lago Cariba prometia eletricidade a milhões de pessoas, mas o rio tem perdido caudal e agora há blackouts frequentes. E por fim chegamos a Angola. Com apenas 1.049 artigos online, a crise em Angola foi considerada play care como a menos divulgada. Eventos climáticos extremos têm sucedido com crescente frequência e, num país em que 85% da população trabalha em agricultura, as consequências não podiam ser boas. Para além da seca, as enchentes e os focos florestais, a subida constante no nível do mar são uma ameaça para a população. No sul do país as secas costumavam surgir de 10 em 10 anos, agora surgem de 2 em 2 e são precisamente 2 milhões das crianças que precisam de ajuda humanitária devido às secas prolongadas. Ou seja, as alterações climáticas não são algo que venha aí. Já cá estão, já há pessoas que estão a sofrer, a fugir e a morrer. Essas são as crises que a CAR decidiu assinalar por serem as menos reportadas, mas há muitas que não passam habitualmente no nosso radar. Como a Venezuela, o Iémen, o Congo, o Mianmar, o Afeganistão, enfim. O que é que podemos fazer? Agora que já sabemos as crises humanitárias mais desconhecidas, chega à parte mais importante. O que é que podes fazer? O que é que a gente pode fazer? Quando geralmente se chega a esta parte da conversa, as respostas parecem poucas, vagas e insatisfatórias. Portanto, eu acho que não vou ser exceção. Primeiro, falar sobre o assunto. Sabias que só uma notícia no New York Times sobre uma crise humanitária pode disparar a quantidade de ajuda em quase meio milhão de dólares? Quanto maior atenção tem uma crise, mais ajuda recebe. Boa cobertura mediática pode aumentar os recursos no terreno. Ou seja, pode salvar vidas. E eu já vivi isto na prática. Eu já vi miúdos a morrer no Sudão do Sul porque não tinham o mesmo tipo de resposta em meios que nós tínhamos na guerra da Ucrânia. Porquê? Porque não havia tanta ajuda internacional. Tanta cobertura mediática. Tanta atenção da comunidade internacional. E é aqui que tu entras. Pôr o assunto na mesa. Aumentamos mais a consciência geral para a crise e, consequentemente, aumentamos as probabilidades de haver mais cobertura. Mas vamos ser aqui diretos. Os posts e partilhas que tu fazes, fazem a diferença? Fazem. 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 Hoje sinto um político a fazer assim, não é? Eles muitas vezes veem assim o polegar aqui e não fazem. Sim. Mas assim. Fazem. Se quiseres, pensa que nestes movimentos cívicos há gente que está no núcleo e há gente que está na periferia. Tens aquele núcleo, aquela minoria de pessoas que vai a todas, vai às reuniões, cria os protestos, abaixo-assinados, gera os sites, vai para o terreno, faz trabalho humanitário. E há uma periferia, uma quantidade grande de pessoas que é gente interessada, mas que pouco mais faz do que partilhar informação. És tu? Então continua. O que tu fazes tem impacto. Ajuda a disseminar a mensagem, a aumentar o alcance da mesma e, consequentemente, a promover a mudança. Ok, fixe. Convenci-te, queres falar mais sobre estes assuntos. Onde é que te informas? No início eu fui pondo algumas referências sobre fontes de informação para estas crises, portanto, se fizes ao documento das referências, elas estão lá. Segundo. Apoiar as organizações que estão no terreno. Em quase todos os cenários que eu descrevi estão boas organizações no terreno. Vou deixar links no documento e links no meu link tree para algumas delas. Agora, há aqui dois pontos que já falamos no nosso primeiro episódio do estranho ser humano. Primeiro, a corrupção. Claro que há corrupção. Há em todas as organizações, portanto, o mundo humanitário não vai ser exceção. É preciso é perceber quais são as organizações que têm mecanismos de transparência e de diminuição de corrupção. Os links dos ONGs que eu vou deixar são de ONGs grandes que têm estes mecanismos. É claro que nada disto é uma garantia. Mas também são links dos ONGs maiores por uma segunda razão. É que as pequenas não conseguem chegar a estes locais. Uma ONG pequena tem imensa dificuldade em chegar ao Sudão do Sul. Porquê? Porque não é mediática. Se não é mediática, não há donativos. Se não há donativos, eles não têm dinheiro. Se não têm dinheiro, não conseguem chegar a estas crises. Não sei se vale a pena dizer isto ou não, mas das coisas que eu mais gosto da minha experiência com médicos de fronteiras é que realmente não é preciso haver uma câmara para a organização estar lá. Ou seja, não é preciso haver cobertura mediática nem a atenção da comunidade internacional para a ONG estar no terreno. O segundo subponto aqui é que o trabalho humanitário não chega. E, em alguns casos, ele não só não chega, como se for só isso, se for só a ação benevolente, podemos estar até a contribuir para manter a crise. E é por isso que a terceira coisa que podes fazer é, por exemplo, petições. Sim, podem ser eficazes, mas chegam? Não. Portanto, quarto, questão de tipo específico de ativismo, que se calhar nestas crises desconhecidas tu não vais encontrar este tipo de respostas já presentes, mas, por exemplo, no que se passa agora na Palestina, sim. Participa nas demonstrações, manifestações e concentrações. E tu dizes, ah, não é para mim. Tudo bem, há outras opções para ti. Ou tu dizes, ei, não conheço ninguém. Ok, mas se fores, há grande probabilidade de sentir pontos em comum com quem lá está. Ou tu dizes, ah, não serve de nada. Depende. Realmente, as manifestações anti-guerra do Iraque em 2003 foram as maiores de sempre e a guerra aconteceu na mesma. É preciso algo sustentado no tempo, com perseverança, pressão constante no alvo, para atingir o resultado eficaz. Mas há imensas ações da sociedade civil que tiveram resultados incríveis e este tipo de evento faz muitas vezes parte da estratégia. É preciso é isso mesmo. Perseverança, longo prazo, maratona e pressão. Ok. Se quiseres saber mais sobre o que é que se pode fazer, saiu há pouco tempo um livro nosso, que é uma espécie de guia prático sobre voluntariado, missões humanitárias e ativismo, baseado na literatura, que aprofunda algumas destas respostas e muitas outras. E tu dizes, ah, e tal, tanta coisa só para promover o teu livro. Eu já sabia que ias dizer isso. Portanto, esquece este livro. Podia ter feito barulho, não é? Está ali no sofá e não apetece buscar o livro só para fazer barulho. Tens outros melhores que este nas referências bibliográficas de todos os episódios, ou então manda uma mensagem e nós discutimos outras opções, ok? Por exemplo, este livro do Jason Record, The Divide, que é daqueles que começas a ler e pensas, holy shit, se calhar estes contextos onde essas crises acontecem, precisavam de menos ajuda benevolente e mais justiça. E tu pensas, ah, ok, mas é em inglês. Não se pode ter tudo.